Pessoal, retomando então, estamos agora na página 288, vocês tem alguns exercícios aí para serem feitos, tá? Então, vocês farão aí para a Tia Briana, com muito empenho, com base em tudo que a gente já aprendeu, em toda a revisão que a Tia Briana já fez sobre o ciclo da água, vamos lembrar do nosso terrário, que foi feito em sala de aula, então eu preciso que vocês façam aí, os exercícios 1, 2 e 3, exercício 4 da página 289 também, tá? Então, vamos lá, exercícios 1, 2 e 3 da página 288 e o exercício 4 da página 289, certo? Agora, nós vamos virar a página, estamos na página 290, tem mais alguns exercícios para serem feitos, porém, eu gostaria de ler esse texto com vocês, acompanhem com a Tia Briana, vamos lá? Preparados? Exercício 5, leia o texto, observe a instrução e depois responda as questões. Então, nós temos aí uma imagem, nós temos um mapa aí e nele está mostrando bem o nosso país, né? E aí nós temos a professora Alvaro, ela está dizendo assim para nós, veja um exemplo de como acontece o ciclo d'água no Brasil. Então, olha lá, nós temos aí o título, Rios Voadores, saiba mais sobre esse fenômeno, olha lá. Já imaginou ter um rio passando por cima da sua cabeça? Isso acontece, só que esse grande rio é voador. Ficou ainda mais difícil de acreditar? Vamos explicar. No Brasil, muitas chuvas se formam diretamente da evaporação de água do mar. Algumas surgem de volumes enormes de vapor de água que fazem uma viagem pelo país. Esses são os rios voadores. O processo para formar um rio voador começa na água que evapora do oceano atlântico e gera nuvens que vão para a floresta amazônica. Quando chove na floresta, só uma pequena parte da água vai para os rios. O resto é absorvido pelo solo ou pelas árvores. Parte da água que não foi para os rios evapora do solo ou pela transpiração das plantas e forma novas nuvens cheias de vapor. Essas nuvens são levadas pelo vento para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, onde a chuva cai. Ou seja, parte do que chove nessas regiões depende dos rios voadores que vêm da Amazônia. Olha que interessante, pessoal, esse textinho aí falando da importância da floresta para o nosso país. Bom, então vamos lá. Agora que a Tia Viana já leu para vocês, vocês têm aí para fazer também o item A, item B e item C da página 290. Aumenta, virando, vocês têm agora na página 291 o exercício 6 para ser feito, que é para vocês desenharem uma das formas de se proteger dos raios elétricos durante a tempestade. Lembra que a Tia Viana leu o textinho das tempestades, dos raios? Então vocês vão escolher uma forma e desenhar aí para a Tia Viana bem bonito, hein? Muita brisca, tá bom, pessoal? Por hoje é só e até a próxima aula. Um beijo!